Quem, quem, que nível que vem de RPK, o... Acho que é só nível 4, cara, do Prepper. RPK você consegue ir matando o Kilo. Tá linda, meu amor. É por isso que ele tava falando do bagulho da rajada da M4, mas eu não tinha entendido. Não, eu não falei cheirosa, eu falei bonita. Da puta, que susto, capeta. Acho que o Drizzi matou alguém aqui, eu nem ouvi. Não, eu falando, eu flentando... Eu tô com um rig merda, já me deu um rig com espaço aqui. E o Drizzi matando todo mundo, é isso aí. Cada um faz o que sabe. Entendi, então tá bom. Mano, o moleque não acertou um tirinho em mim, velho. Se você assustou com ele, imagina o susto que ele não tomou com você. Ele deve tá tirinho. Nossa, você deu na testa dele, olha a testinha manchada. Ah, não coloquei isca, porra. Não coloquei, não coloquei isca. Ah, é peixe difícil de pegar da porra? Peguei um... Eita, caralho! O tamanho do peixe, moleque! O peixe tem o meu tamanho... Eita porra! O peixe é muito grande, tio. Vamos ver, cadê ele? Lug Pike. Ah, will return 3, 4 fish filé. Adicional sejas fish oil, meio alço ou meio aqua... Hummm... Ai, mano! 4 fish oil! É fácil, velho! Deixa que o jogo aqui esteja quebrado... Pô, caralho! Eu não quero espetar os peixes não, porra. Pode ser patifogia, Luiz. E, chat, enquanto a gente tá jogando aqui, já vai entrando pra filinha da Shara, só abrir o aplicativo... Meu pau na sua mão. É... E... Desculpa! Caraca! Veio muito fácil. Dá pra substituir isso, não parece que dá. Agora tem peça aqui, mano. A cadeira. O meu monitor. Mano, meu monitor não troca. Por nada. Eu sou apaixonado pelo X17 da Samsung. E eu fiz campanha dele, é muita sorte, né? Eu sou apaixonado. Meu monitor é a minha cadeira. E a minha mesa de som, que é a Ghosts LR. E a main eu comprei, mano, antes dela ser o produto mais caro do mundo. Mano, é muito foda. Essa mesa de som também, mano. É insubstituível. São coisas assim, se quebrar, eu preciso de um igual. Eu vou comprar o mesmo, tá ligado? Tipo, eu não conseguiria substituir, tá ligado? Eu não consigo pegar. Eu gosto bastante do meu mousepad também. Mas o mousepad, eu só gosto porque ele é bonito pra caralho e grande. E aí qualquer mousepad grande faria. É que eu acho que o mousepad, mano, é tão difícil achar mousepad bonito, né? Mas, mano, essas peças são um negócio que não tem como, mano. Tem sentido, mano. Tipo, são peças que não tem upgrade, tá ligado? Tipo, eu não tenho pra onde o upgradear essa parada hoje. Mas, enfim. Aquele outro fone lá que parecia com o fone que você não gosta mais. Mas pra jogar ele não é bom o suficiente. Aquele ali é um som, é o DT, né? Eu nem lembro. Ele é muito bom. Tanto que a GTA usa ele lá e tal. Mas não, ele não é legal pra jogar. Ele é um fone incrível. Não sei se você não é bom, mano. Ele é só deu 40. Mano, pra tudo. Menos pra... Eu não sei, for e gamer ele foca no som correto. Principalmente jogo de tiro, né? Então, o grave... O bicho encostou no nível... Oooooooooooooh! Pode ser equilibrado. Nossa, eu preciso muito do café. Não pode ser um grave equilibrado. Eu quero um grave alto. Eu quero, tipo, ouvir um passo... Que eu não quero ouvir, tipo... Entendeu? Que seria o passo corretamente. Tô com um bicho aí. Quem tem um amigo, tem tudo. Se for pra lutear, o corpo do Moringa... Do... O cara aqui comigo. Ah, que isso? Não, eu só tenho um jogador. O cara é que morreu? Morri. Zoou a resolução do B. Bem na hora. Acho que tua câmera bugou. Bugou, peraí. Mano, ele deu até uma cabeçadinha pra trás. Cês viram o chat? Ele deu um... Caralho, mano. Nossa, tinha muito loot, tio. Ah, isso... Ah, não, tem arma. Já ia ficar bravo. Já ia falar, não tem arma. Gola o brinco do Papai Noel, velho! A tifa não consigo nem ver o que eu tô fazendo. Nossa, velho, eu peguei uma mesa! É o mapa do WWE, né? Que da hora! Mano, o Paulo tá comendo frango aqui, do Gero. Não... Ah, mas... Eu não sei o que tá acontecendo também. Oh, yeah! Levamos um! Pate no chive aí, Universo! Meu Deus! Acho que agora eu voei, hein, mano. Nem tô me vendo na tela. Também não me vi, também não me vi. Voltei agora, eu tava... Eu tava voando. O peixinho é de baiano. Não tem. Todas as vezes que eu venho aqui, o Patife tá comendo. Oh, meu irmão... Eu preciso falar aí que eu como algumas vezes ao longo do meu dia, mané. É meio bizarro o fato de que eu já comi duas vezes nessa live de hoje. Ah! Que susto! Mano, assustei, assustei, assustei. Ai, men... Ah, caralho! Ah, os cara tão lá pela frente. Tem dois em cima, o Vigilou. Em cima, em cima, em cima, em cima. Ah, já pegou, já. Aí que tá na cozinha. Nossa, mas deu uma pinada... Uma pinadaça. Ah, chatão, mané. Sem graça. Quer dizer, foi um triple kill legal, chat. Vocês podem clipar isso aí e mandar aí no chat. Mas chatão, mané, ô. Nossa, eu achei que ia estar escondidinho ali. O Patife matou os caras. Que nem os caras pra passar por mim. Ah, mano. Na moral. Ó, eu acabei de passar aqui. Tem muito loot, Patife. Quer tentar ir lá? Nossa, você tá bem armado, mano. Não sei, é bom ir lá quando já spawnam lá perto, mano. Agora já deve ter ido. Spawna muito loot em cima das mesas, dos bagulhos, mano. Capacete, colete. Caralho, não sabia, não. Deixa eu começar a focar nele. Por isso tem sempre treta pra aquele lado novo ali. Eu entrei aqui na direita. Não, eu abri... Também eu tô dentro, só que eu tô na sua esquerda. Ai, ai, tem cara na minha frente, na minha frente. Não, na escada. É player, é player. Estava no buraco da escada, mano. Tá, eu tô machucado, mano. Vou dar uma curadinha aqui. Ele sangrou, filho da puta. Você tem ângulo pra recuar? E marcar de longe? Eu tô marcando a escada, ó. Tá. Eu acho que ele vai subir, Spawna. Dei nele. Eu acho que não é player, não, mano. Eu vou rir lá. Ele tá parado no mesmo lugar ainda. Só que ele buraco da escada. É player, mano. É player, é player, é player. Matei. Tem mais um. Matei o outro. Nossa! Mas foi ruim, mano. Na cagada. Matei, matei. Matei os dois, matei os dois. Parei na escada, tá? Eu tô na escada, no quebrado. Tá, os dois corpos ali. Eu peguei só dog tag de um. Nossa, era o último tiro de 12, chat. Caralho! Nossa, eu tô... Mano, assim, eu tô extremamente fudido, tá? Se eu conseguir dar um cover aqui, eu vou ficar aqui me curando. E aí E aí Tchau. Tchau.